Estamos indo para uma grande cidade, fazer grandes rituais espirituais. Olha que pôr do sol aqui, lindo demais. Que lindo, lindo. Nós estaremos fazendo rituais luciferianos em uma das cidades do sul. Lindo, lindo demais. Beijo a todos os meus seguidores e clientes do Cigana e Águia, Dourante e Lúcio Caldo Machia.